Para mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui para jogar Simple Rockets 2 A gente vai ensinar a vocês como ir para o Polo Sul da Terra Naquele vídeo eu fiz um vídeo como ir para o Polo Norte de Marte Como ir para o Polo Sul da Terra Essa área branca aqui que vocês estão vendo É tudo branco Aqui em cima também tem o Polo Sul Tem né, mas essas partes aqui Eu não estou achando, deixa eu colocar o tempo Aqui é o Polo Sul Olha, tem dois Polos, tem dois Polos Na verdade Tem dois Polos Norte Esse daqui é o maior Esse daqui é o deserto do Polo Norte Mas tudo bem, vamos voltar Para ficar de dia Porque eu não vou ver nada Olha, tem a atmosfera muito fraca Mas tudo bem Agora a gente tem que saber onde a gente vai né Eu não sei qual que é o lado que eu vou Deixa eu ver Eu vou pesquisar aqui Deixa eu ver aqui Eu já volto, tá? Gente, eu voltei e descobri que é para o S É que tem que virar Só o apóstolo amarelo Para a letra S Não é para o E É para a letra S Que você vai fazer uma alta É tipo para baixo né Aqui Mas se você fazer isso Você vai em direção ao negócio Então vamos começar aqui O barulho é bem baixo O foguete bem pesado hein galera Olha só Eu tenho que colocar mais ou menos assim Porque senão Nossa Deixa eu ver mais aqui 70 Nossa A gente está flutuando aqui Da força do pulo aqui Olha Está dando um vento A gente está Está Na atmosfera mais pesada aqui Eu acho Olha o vento Esse jogo tem vento também Que da hora Tá A gente está na terra ainda Já dá para ver Olha A gente está chegando No espaço já Vamos ver aqui no mapa Porque senão vai ser muito difícil Olha Você tem que fazer A volta Está tipo para baixo Desse jeito Qual é o que eu estou fazendo Qual é o que eu estou fazendo Certo Vamos aumentar com o tempo Vezes 7 Vamos ter que Espera aí Que coisa legal Olha A gente já saiu da terra Agora a gente vai em 14 graus Né Agora é Essa Assim Aí Pronto Vamos dar uma Opta desse Talvez assim Vamos colocar em 0 graus Galera Só em 0 graus Quer dizer Aí vamos ter O tempo Aí Aí você começa Vem no seu Apoastro E Começa A acelerar Esse símbolo aqui Tem que chegar Até mesmo Aqui eu acho Tô perdido aqui Galera Não sei onde eu estou Antes eu mexer Calma Cadê eu sei Ó Tem uns polos Tem uns polos aqui Cheio de montanhas Aquela montanha congelada Aí aqui é um Super montanhosa Aí aqui é Um polo Nossa foi demais Espera 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 Deixa eu ir para Esse botão verde Aqui Aí É galera Mas vocês Não precisa Esse tanto Aqui não Se não Não vai dar Mais ou menos Assim Aí A gente vai Separar o estágio Agora Aí What? Oxi Tudo bem Pelo menos Vai assim mesmo Vamos Vamos ir assim mesmo Cadê o polo Norte Será que isso aqui É o polo Norte? Nem parece um polo Oxi Tá bugado Será que é o polo Norte? Parece um deserto Não polo Norte Isso aqui é um deserto É Ah tá Resinizando Nossa Tô vendo as partes Branco ali Ó Aqui tá branco Tá ficando amarelo Agora Nem parece um deserto Parece Sei lá O que é Deixa eu desacelerar Aqui com paraquedas Vai Nossa O foguete vai ficar doido Que nem aquele vídeo Como ir para sumber Um, sumber Dois, sumber Três Hein Que isso Nossa Eu esqueci de botar Pernas de pulso É igual aquele vídeo Como ir para sumber Um, sumber Dois, sumber Três Vixe Pelo menos E também é cheio de montanha Ainda Nossa Vai ser pior ainda Véi Não posso Mais um pouco Já Olha Aqui no Polo Norte Não dá para ver A mancha da galáxia Só dá para ver Em outros lugares Mais longe do mundo Agora a gente está Num lugar mais longe Do mundo Que é No Polo Norte Ou no Polo Sul Também A gente está no Polo Sul Quer dizer Ó A enredinização Tá muito Nossa parece Olha Tá ficando branco Vamos acelerar um pouco Nossa Tá acabando Vamos acelerar aqui A gente tem um engine Aqui para Para sobreviver Vamos lá Vou ter que era o Ox Ou o Hidrológico Sei lá Vai desacelera Desacelera Tinta Não é que dá certo Meu Deus A gente está no chão Opa A gente vai sobreviver assim mesmo Né galera Nossa Eu estou aonde Ah estou numa montanha Né Olha só Nossa Véi Olha Olha Tem uma montanha ainda maior Nossa Esse jogo Uma rendinização Muito legal Se eu ativar uma rendinização Ainda melhor Aí parecia Nossa Polo Norte parece um deserto Não parece um Polo Norte mesmo Ó Dá para ver Tipo uma cobra Sei lá Parece uma cobra Olha Mas isso aqui é montanhas Aí você vai dar zoom Tá rendinizando ainda O mapa vai estar Vai estar rendinizando Sei lá Ai que seu foguete Tá muito legal isso aqui Adorei Se vocês gostaram desse vídeo aqui no canal Deixa um gostei E tchau Valeu Ah Não esquece também de se inscrever no canal Ative o sininho para as notificações Para não perder um vídeo Deixa um like Aí Se vocês quiserem eu vou para o Polo Sul de Júpiter Ou para o Polo Norte Ou para o Polo Norte Aí o Polo Sul eu vou para o Polo Sul de Saturno Mas é muito louco isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa um gostei aí Like E tchau Valeu